Tamo jogando contra os inscritos aqui Os vacilões tem 10 bans E não baniram o Guinevere Eu vou perdoar? Não Aliás, o Fabio tá contra, velho Tem que tomar cuidado com as carros, velho Fabiola tá contra Calma, garotinho Calma Fabião, desde já já falo Não quero você reclamar do seu time, não, velho Reclamar do seu time, você tá reclamando dos meus amores Nera, já dá no chat? Já quer virar thumbnail, nera? Já quer virar thumbnail? Ah, poxa Atingiu os 200 jogadores? É, então, cara, vai ter que retirar uma galera aí, mano Olha a sada que vocês tão fazendo aí Sai, sai, sai Sai, pode deixar Olha a sada que vocês tão fazendo aí Vem, Fabinho Pensa rápido, Fabio Ah, tô salvando o meu ODC, maluco Ah, o herói da nação É 5 contra 5, velho É 5 contra 5, velho Relaxa Vamos ver o smite aqui Que? Esse Nera é um lixo Um lixo Ah, tô mexete, velho Mexete Eu mereço O Nera vai entrar no meu psicológico Para com isso, Nera Você não merece mais também, tá? O bicho aí morri Tô lagando, tô lagando Para, celular Ah, que merda Beleza Cuidado, Angelo Cuidado Ai, mamamos Opa, pra onde, filho? Fala só isso Maluco, rapaz Tem que avisar aqui, tem que avisar Já tá ali, velho Fala, Fabinho Tá bom? Ah, Gil, me ajuda Tá doendo aí, Fabinho? Tá tudo bem, vocês? Tá bem, vocês, tá bom? Tô, o Léo Vai que errar um bicho e fruto Desse, desse tamanho Eu só errei você Porque eu não pulo em cima de chifre, né, velho? Tá ligado Deve doer Deve doer, deve doer Tô falando Ué, Ute de novo, velho? Esse imobilha sabe muito, né, velho? Ah, Fabinho Já já tô da Atena aqui De Radiante, quero ver Tô da Atena, me do que você quiser, meu parceiro Sim, eu vou virar o que eu quero, velho Eu joguei Eu joguei isso Eu acho que o Nero vai subir na tua mente Ai Uuuh Ui, quase que o Melkin robou O robô Cristo mesmo Bom, dá a Tartaruga pros necessitados, né? Conexão fissionica completa Obrigado Eu poderia fazer tanque Vou, não sei Vou, Fabinho Tomara Passou o básico Vamos, garotinho Vamos Nossa, o Melkin da Petri ficou, velho Ah, sério Ai, meu Deus É muito controle, velho É muito controle Que isso, bicho Quando deu pra levar ali o bot Não tô deixando a Lolita bater sozinha, velho Valeu, morte É muito moral nas habilidades Tá vendo? Dá um spoiler Tá todo mundo aí Tá todo mundo aí Tá spoiler, Fabinho Por favor Tá todo mundo lá Tá lá, tá lá, beleza Tá lá Oxe Não é pra ele levantar, não? Huuuuh Meu Deus Meu Deus Fabinho, olha lá Tá difícil Mas não é possível Tá não Facinho, pô Vamos ver quantos segredos mais Eu faço o vídeo É complicado Tá complicado O que tá acontecendo nesse top, cara? Time, para de morrer Peça, por favor Angelinha vai tomar Pelo amor de deus, né Fabinho Ou se outro, ela morre Eu não tenho hoje É, eu tomei muito dela Ai, meu Deus Eu tô louco, Bagaré Valeu aí, cara Tamo junto Tomei quatro O cara da Benedetta O agora e o futuro Ah, tá bom Eu não tenho muita nada Malfeitores são apenas Cadê a Beatrix? Sai daqui, mano Eu tô aqui no chão Tá bom Tá feliz? Tô de boa O seu time morrendo lá É você aí, ó É, eu fiz a minha parte Sebrei uma torre Que tu ia derrubar Cadê o Leon? Morde ele Cara, que saco, velho Que saco Tá difícil O que você acha? Acho, cara Eu acho Tu acha que não tá fácil Tá fácil? Por que será? Eu sou o time Será que é porque você tá no time que tá ganhando? Ota aí, vai Ou seu time morre, velho Eu vou guardar Eu vou guardar Eu vou guardar Guarda aí, ó Lutei pra matar a Benedetta Acho que eu vou ficar falando pra você Que eu tô sem, velho Tô pensando que é só você olhar Que, 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 que Solato Voltei tropinha Bora lá, fi Tenho confiança no meu time Tenho confiança no seu time, Fábio? Eu tenho Mas meu time é elite, rapaz É elite, seu time? O meu é guerreiro Pior que nós montamos uma seleção aí pra vocês, velho Já puxou o cavalinho? Tá com medo, né? Tá com medinho? Ai, cara O que eu vou fazer aqui? Nossa Que que isso, cara? Ota aí, Fábio Não Seu time todo aqui voltar ainda Calma Ah, pode crer Então você é bom Eu sou Ah, sim Ah, sim Que isso Então você tá sabendo muito, Fábio Então você tá sabendo demais Mas não tava te assistindo, não Então você é um cara sabendo Corre, time Só corre Corre, corre, corre Ah, meu Deus Só correr Só correr Vai pra cima, time Meu Deus Eu não vou aguentar, não Eu não vou aguentar Ah Tá maluco render, velho? Quais, Sais? Cadê o dano, Sais? É É dano que se recebe, né? É dano que se recebe, né? Cadê o dano, Sais? Que aí, Nerdola? É Nene Caraca, bicho Tô mamando extremamente muito Puta, Fábio Oito segundos ainda, Sais Tudo isso? É, eu já morri Nem doeu A Melissa tá levando Reflete a doido A doidada Até que horas Eu acho que é a saideira, mano A saideira Tá muito calor Não tô aguentando, não Minha bunda tá toda suada Aqui já, velho Hoje eu vou te mandar uma foto, tá, Fábio? Quero, quero Você quer? Tá, tá 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 Mas que delícia, rô Ai, será que? Não dá, não, velho Nossa senhora Eu não tô aguentando isso, não O cara não vai O cara não vai O cara não vai, velho Mas tá Vai, vai levar GG Vai, vai levar GG Eu Acredito Vai, vai levar GG Bora, fi, bora O jogo só acaba quando termina, Fábio Tem semente Tem semente embaixo, monengue Tá maluco O negócio agora é tirar um de vocês e fazer Lorde Acabou Promete? Com certeza Vem então, vem tirar eu então Sai, tacalilha Seu covarde Ai Que isso, cara Então vocês é maldoso Só Então vocês é a cara da maldade pura Só lhe o dano que essa Lilia Que essa belice me deu Pô, não tá levando reflete não, velho Ave Maria Mas também ela tá com tudo Com o Rosário um pouco mais Por que, Nero? Tá com medo? Você tá com medo, Nerinho? Calma, garotinho E aí, Rod, beleza? Ah, Guine ficou extremamente meta Faz sim, Nerinho Confia Desculpa, Bia Mas eu Meio que eu olho o jogo O que que é gap, velho? Ajuda, Fábio Quer um guia? Não sei Ah, é só um pouquinho de slow, cara Mas que delícia Eu toquei 3k seu e 2k da Melissa Claro, tá certo Só, velho Vai trapear Vai trapear É só querer É só querer Achei fácil Era bot contra? Sim, com certeza Era bot, Fábio Monangue Caraca, velho Guine a DC ainda, tá? Só pra você Não quer perder pra guine a DC Esse Mobile Legends Bang Bang É algo impressionante, hein? É só querer É só querer É só querer É só querer A CIDADE NO BRASIL